E aí rapaziada, vou tá gravando esse vídeo aqui mano, uma ranqueada solo, muito insana, tá ligado? Então, quero mostrar um pouco da minha jogabilidade pra vocês, não tô jogando demais cara, tô evoluindo mesmo aqui, não sei lá, não sei, ou um dos melhores, tô evoluindo pra caralho. Então, tô aqui caindo aqui, caiu no mapa colocatório, e tá procurando um carinha aqui né, mas foi pra outro lugar, porque ele tava vindo pra cá, mas não veio, tem um carinha que caiu lá em cima, que ele pode até descer pra cá né, depois que eu lutei aquela casinha lá. Rolança a moça, 4x, pegar o kit, carinha ali, o carinha parece que não vai descer né, então sempre na movimentação, pra não ficar parado com risco de tomar capa mano. Qualquer tiro de qualquer distância que vem, o cara dá 2x e pega a cura, pra ele não lhe dar capa, tá ligado? Ó, ele pode, precisa de um bipódio agora, mas vamo nessa. A fama, mas a fama não tá no meta né, tô jogando mais com a SCAR, subindo a SCAR, muito, muito fácil com a SCAR. Tá tão fácil assim não, eu tô pegando as mães ainda da SCAR, olha aí ó. Pronto, tô com a arma, já tô né, com as armas que eu quero, um lançazinho, sempre bom, e sempre de olho no carinha lá ó. O carinha caiu ali perto, ele pode descer pra cá, quando eu for atravessar a água ele vem atrás de mim. Vamos ver se acha alguém né, sempre esperto, não pode duvidar de nada. Então parece que o carinha foi pra outro lugar, eu vou pular aqui. Então, 36 livros. Tá ruim não. Muito bom pra jogar, pra ganhar as partidas, só não tá bom pra fazer kill né, mas... Como a maioria dos youtubers fica até reclamando por isso aí ó. Vai gravar um vídeo, não tá nem conseguindo, ó o bipódio. Vou equipar. Veja se vai fechar aqui a primeira. Tô na safe já. Olha o carinha ali ó. Toma uma rajada moço. Ó bugou, ficou bugado ali ó. Tentando pular, tentando sair, ficou bugadão. Toma uma rajada já. Nem precisou subir capa mano. Eu pensei que tinha outro carinha aqui, porque botou o gelo, ficou dessa forma né. Mas não. Ficou sozinho mesmo. Pegando muniçãozinha. E esse talquinho aqui com... Ah, aqui em cima. Vou pegar mais um kit, ver AWM. Não jogo de AWM. Hum, só passa vergonha. Pega essa 4x também. Pra não deixar pro qualquer um vir. Depois eu jogo fora em outro lugar. Já tô de 4x, vou pegar outro aqui. Só se for pra botar na lança né. Vamos lá botar o colete level 4. Um gelo. Um gelo não dá pra nada mano. É bom né. Mas... A outra. Outro gelo aqui. Vou botar o colete level 4 aqui, pra aguentar pelo menos uma bala de lança. Não tem nada aqui. Vamos looter outro lugar. E vamos nessa né. Aqui... É 29 vil. Um kill. Tá... Péssimo. Pra fazer esse kill né. Na da partida... Só tem... Na última série tem 10 vil. Nisso tá tendo quase... Outro bipódio. Mas já tem. Muito obrigado galera. Eu tô... Querendo. Não aparece. O equipa louco que eu tinha pegado né. Não jogar 4x aqui não. Guardar 4x. 4x pra jogar fora em outro lugar. Se tiver lá precisando. Então... Dá um luteadinho aqui. E eu não escolhi um nome pra minha pantera ainda. Sério. Não escolhi. Vamos ver se é o... A anjo nomezinho bacana pra ela. Pra não deixar com esse nome aí. A roça nesse arador. Tá bem demais. Mas... Vamos aqui não. Mochila tá cheia. Mochila doce. A outro giro. A de giro. Muito ruim não. Falar a verdade. Então... Dá pra usar. Dá pra... Trocar tiro. 3 giro. Dá pra ruxar. Eu acho né. Talvez sim. Talvez não. Depende da distância. Pra quem quer jogar roxadão. A maioria das pessoas que caem na partida aqui. Tá passando aqui. Só quer jogar roxadão. Só quer matar. Vou cair ali. Que vai cair um bocado de gente. Ah, foi um bocado de gente pra... Pra Brasília. Bora pra Brasília. Os squads, mano. Os squads que... Era o que mais demorava pra morrer. Tá morrendo muito fácil, velho. 16 vivos na penúltima safe. Tá fácil demais. Galera. Quem quer pegar mestre? Só faz camperar, mano. Cai no final do mapa. No final do mapa não tá caindo quase ninguém, mano. Às vezes cai, às vezes não. Tá muito fácil. Caiu no final do mapa. Luteou. Ficou com um lutezinho bom. Um culete dois. Um culete três. Sempre acha. É isso, mano. Só segura. Que a... Partida de vocês. A maioria das vezes as pessoas morrem. Os... Os pró mesmo morrem. Pra o... Os mais inferiores assim. Que eu diga... Tipo... Pega os carinha miado. E consegue matar. Entrar no meio da treta. Quando eu quero o culete três não aparece tanto assim, né? Vai vendo. Então pega os cara na trocação. Pega os cara miado. Aí vai. Mata os carinha. Consegue matar os carinha, mano. E a partida no final fica mais fácil, mano. Você vai luteando aos poucos, né? Todo lugar que você vai passar aqui tá luteado. Não tem um padrão aqui. Vamos dar a meia volta. Pega os cogumelos. Então quando você vê uma trocação assim, mano. Que você tá já segurando a ponto, mano. Cê... Tá vendo a trocação? Já, ó. Cada um vai... Franquear um de cada lado. E dois ficam no meio. Franqueou. Começou a atirar. Os cara vai ficar perdido, mano. Trocando com outro squad. Já foi. Os cara vai ficar perdido sem saber o que fazer. Cê matou. Se outro squad ficou vivo. Se ele estiver incompleto. Cê ruxa neles. Ou então cê segura os pontos. Subindo aqui nessa guarita aqui, né? Pense que tem alguém. Parece que não tem ninguém. Então... Granada de luz. É bom também. Olha. Se a granada é muito louca, mano. Ela cega o cara mesmo. Tem hora que cega... É... Será que é rápido. Mas tem hora que demora. O cara cega. O cara fica perdido. Eu mesmo. Quando eu tenho gelo. Eu saio botando gelo, né? Tento botar gelo ao meu redor. Vamos pegar um carro aqui pra trás de um kilo, né? Que é doido. Tá difícil. Vinte e três mil. Vamos lá. Um kill só. Pra todos eu lutear. Pra todos eu lutear. Nem vou lutear. Pelo menos um killzinho. Tranquilo. Vai fazer um vídeozinho bonito. Umas mitadas. Talvez. Um carrinho vindo. Já vistei no mapa. Não tem uma parede corrente aqui. Ele tá aqui, ó. Ó. O que passou. Vou dar a rajar ele. Eu vou rajar ele, ó. Toma de escape, ótimo. Não pega nenhum, cara. Pegou. Parece que pegou, mano. Acho que pegou. Às vezes cabe ver, mas não pega, tá ligado? Ele tá na movimentação. Vamos atrás dele. Talvez ele vá o pau colete lá no... No buraco. Então, pra quem quer pegar mestre. Não tá difícil. Só camperar, mano. Tem 22 vivos. Tem um palio aqui, mas vou ver se eu acho um carrinho aqui, ó. Pra ver se ele tá por aqui. Não parece que ele tá. O drop terminou de cair ali. Vamos ali. Olha, tem um carro monstro aqui vindo. Calma. Acerta ali que ele ia pegar o... Então vamos descer aqui pra rajar esse bosta. Não pegou nenhum tiro de novo, mano. O silenciador, né. Olha lá, ó. Não pega nada, hein. Tá pegando nada. Isso aqui tá acontecendo comigo, mas bom. Vamos nessa, né. Então, galera. Eu peço desculpas aí, mas nos próximos vídeos vai ter o som da arma, né. De eu andando, bugar a mira ali. Peço perdão a vocês. Então... Vou lanter, né. Tô esquecido, mano. Ó o carinha trocando tiro ali, ó. Ó. Bugar a mira ali, ó. Achei. Ó. Tirei oito de dano, cara. Oito de dano. Ganhei um kill, ó. Haha. O cara tava minhadão, véi. Então, cara. Pegou na trocação aí, ó. O que eu tava falando? Pegou na trocação. É um kill certo, mano. Então... Vamos chegar a três. Tava de colete quatro. Tava arruinando. Ó o carinha ali, ó. Tomou uma arrasada, moço. Tentei subir capa, não consegui, mano. Então, toma uma arrasada. Pegou. Levantou. Tchau. O que você tem aqui no centro? Não gira. Um gelo. Granada de luz e granada. Vamos meter um roxadron em alguém por aí. Lucha esse carinha aí. E ver se acha mais kill. Três kill e três de vivo. Tem doze vivos ainda. Então vamos dar uma luteada aqui, não tem muita coisa, vou pegar essa munição Tô com as três balas de lança aí, né? Olha aí, meu Deus, toma o roupador de colete, né? Trava ali, olha o carinha lá, ó, tenta atropelar ele, né? Ó, passa, ih, rapaz, se dropa, toma Vou poupar o colete pra quê? Irineu, toma, Irineu, Irineu, você não sabe nem eu Nem tinha lute desgraçado, mano Ainda poupou o colete E essa dozinha de mão, muito importante também, essa dozinha Muito importante ela Vamos ver aqui, vamos ver o roupador da ponte, né? Que eu vi que tava ali E ninguém usou, mano Caralho Eu acho que o carinha do carro ia usar Vou ver se eu vejo ele aqui, ó, o carro não tá mais lá, mano Ele já se saiu de lá Então, vamos ver Vou pegar esse carro aqui Atrás de aqui, ó, o cara trocando tiro ali, ó Tá na guarita, mano Tá na guarita Vou ver aqui, tentar pegar esse kill Ó, tá ali, ó Não ficou vermelho, não atira, mano Meio que tenha silenciado, mas Ó, ele tá trocando tiro com cara de gelo Tentar matar ele aqui, ó Ó Toma rajada, moço 36, mano A grossa tava pelona Tirando 36, caralho, mano Ó, o cara tentando pegar safe, ó Ó, ó Botou gelo, esperto Não deu um capa no cara, velho Vou tentar rajar esse gelo aqui Tem que ficar esperto com as costas também Sempre movimentando Ó, o carinha do carro, ó Ó, isso atrapalha, mano O cara já tá dentro da água Vamos rajar ele aqui Tentar, né E eu acho que ele já tá safe, ele já Eita, ó Tava safe, correu Felipe Não perdeu ponto não Platina Vai ficar tranquilo Tem oito vive só Vê se tem uma minazinha aqui Vou blindar o colete aqui Eu colete blindado Tiver perto do cara Colado com o cara Na trocação Eu posso tirar o lança No meu pé, mano Com colete quadro também, né Mas colete blindado É outra coisa O carinha do carro Tá aqui, ó Bateu em mim de novo Vou descer Vou rajar o carro Fazer o certo, ó Rajar o carro Tentar acertar nele também Explodiu Tentar agachar e levantar Não consegui Pegou o cover da árvore Já tem outro cara atirando nele lá Tentei subir cá Pra não conseguir Subir Agachando e levantando Isso aí é uma Apelação Deixa nem o cara reagir Vamos ver o que ele tá Trocando tiro aqui, né Ó Muito gelo lá Parece que tá tendo trocação Lá parece que não Tá tendo trocação Eu vou tentar roubar um kill Roubei É o que eu tava falando Da trocação, mano É o que é importante Na trocação Pegou na trocação Eu vou pegar a miada Isso ajuda muito Você ganhar a partida Viu na trocação Não corre não Tá na trocação Espera Eu tenho paciência Pra esperar Não sei se você, né Três gelos Que é o melhor Granada Granada de luz Eu tenho paciência De esperar o cara Terminar a trocação Pra pegar ele Mais minhada Ainda Até matar Eu pego O outro kill Não ligo muito Pra kill não Tá ligado O importante é ganhar a partida Vamos ver se eu achei ele aqui Vamos ver Ó, ele já subiu Lá em cima Desgraçado Vem Relar um kit aqui Mas não Botou o gelo Ele é bugador Dizendo ele que é bugador Dizendo ele Bora ver se ele consegue bugar Em mim Olha o carinha lá Ó Botou um gelinho Pra curva aqui Ele já me viu também Não é besta não Tá ali segurando Esse pontinho dele Parece que não tem nem gelo Porque o cara Tinha que botar gelo Né Ver as costas aqui Também Tem que ficar Preparado Ó Correu dentro do gás Cara Que é isso Doido Ó Foi eliminado Foi eliminado Cara Não deu kill pra mim Vamos ver Esse carinha aqui Esse carinha Tá encurralado Esse carinha Tá encurralado Já tomou muito dano Já Esse carinha Tá muito encurralado Tá trocando tiro Lá com alguém Ó Ó Lança Tem gente de lança Também É Não precisa ter um lança Na partida Vou tentar matar ele Ó Ó Tá atirando em mim Ó Tirei muito Deixei muito miado Véi Deixei muito miado Vou matar o outro lá Tentar matar o outro E ele tá vindo Não Morreu Cara Esse cara Parece que é imortal Ó O lança Ó Mexi na hora Mexi na hora Que eu ia tirar o lança Do lado do gelo Mas não consegui Ó Ele é bom Pelo menos isso Ele sabe fazer É o carinha do meu lado Ó Não preste atenção Aí vem ele Afobadão Toma Tchau Iago Agora Tô sem arma de roxa O que que eu vou fazer Vou matar o cara Do meu lado O que que eu vou fazer Vou lutear o cara Viu que ele tinha De arma de roxa Aqui Pra Ajudar né Na trocação Ó Ele tá aqui ó Tá aqui o nosso gigante Ok Então vamos ver O que que ele vai fazer Tá atirando no meu gelo Esperar Joga uma granada de luz Ó Cegueira moço Se ele vem correndo pra cima Cega ele Não veio Tá vindo lá Ó Já comeu gás Não era pra ter feito isso Não Tinha comido gás não Ó Tomou Trocou de arma Fiquei distante mano É só capa Tá ligado E aí galera Gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos aí Vamos ajudar O G.S. Martins aqui Tá ligado Tamo junto galera 11 quilos na ranqueada Foi demais Tamo junto Falou É nóis galera Valeu 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 Tchau 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 Tchau